Na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 14h15, a 2ª Companhia de Bombeiros Militar foi acionada via 193 para uma ocorrência de um trabalhador que estava entocicado e caído em uma caixa d'água profunda, numa construção na rua Rio Branco, no centro de Araguari. No local, a vítima do sexo masculino estava em uma caixa d'água com profundidade de 5 a 6 metros, passando hipermeabilizante quando veio a desmaiar devido ao cheiro forte do produto e ambiente confinado. Se deslocaram para o local, equipes de resgate e salvamento Corpo de Bombeiros Militar e com técnicas de salvamento terrestre, a vítima foi retirada com segurança. A vítima estava inconsciente e com a respiração muito ofegante e foi passada para o SAMU, que posteriormente transportou o trabalhador para a unidade de pronto-atendimento UPA de Araguari.